Galera, vamos lá! Olá, eu sou a Eduarda do Cheque São Pedro do meu canal Eduarda Pickback Hoje estou aqui para fazer um vídeo muito legal, só tenho certeza que vocês vão gostar Porque a gente está aqui em Paraty, que a gente vai passar pelo litoral do Rio de Janeiro A gente vai para o Rio de Janeiro e por várias cidades, eu não sei os cidades da cidade, porque eu esqueci Mas antes, arrebente dando like, se inscreva no canal para você não perder nada Ative o sininho para esse vídeo antes de fazer Fica ligado no meu Instagram e no Instagram da minha cachorra aqui Que está aparecendo aqui em cima, beleza? E a gente vai nesse que eu vou ganhar aqui primeiro, tá bom? Então vamos lá, galera! Tchau, tchau! Galera, a gente está em Paraty mais uma vez E a gente está na Praia do Jabatara Que permite cachorro e ali ao mar Olha quanta coxa! Galera, tem muita coxa! Tem uma mãe, ó! Mãe! Mãe, eu tô daqui até você! Olha isso! Mãe! Ela tá na tensas filhas! Ai, é uma quente! Mil e aí! Enfim com o cabelo que não desculpa! Hum! Vamos Compra a pegada aqui em cima! Eu vejo você pra entrar na tua igreja! Sabe, Duda! Ela quer uma feedback Galera! Duda começou aqui que... Fico aqui. Galera, aqui é um lugar bem legal, que aqui aparecem os barcos aqui, como se não tem ver, tem várias embarcações aqui, tem um monte de coisa, tipo esse barco que está passando aqui, é um centro histórico aqui, a gente vai mostrar o centro histórico, tem a igreja aqui, para lá, os barcos saem do mar, da praia, como vocês podem ver. Tem a ponte bem legal também, a gente passa carros, leves, várias coisas, então é isso por aqui, é isso, um paradis, tá bom, então vamos lá, tchau. Galera, aqui é a igreja da Praça Central, aqui como vocês podem ver, a gente vai ver a parte interna agora, então vamos lá. Galera, aqui é um pedaço do centro histórico aqui, como vocês podem ver na cidade de Paraty, é tudo meio diretivamente, as ruas aqui, a calçada, as cargas podem ver, tá? Galera, aqui é um pedaço do centro histórico aqui, aqui é um pedaço, Donald, hoje é um pedaço do centro, e numa m3a de A piscina é feio. Galera, como eu falei pra vocês, agora eu vou pular na piscina. Vamos lá. A piscina já está ali. Então vamos lá. Vou gravar a treta. Três, dois, dois. Foi. Ela está de colete. Ela está frio, ela não vai pular aqui. Aí, cuidado. Ô gorducha, peguei a maleta. Galera, a gente está numa ponte e aqui a gente vai subir, beleza? Então vamos lá. Olha, aqui como vocês podem ver, tem uma cachoeira aqui que seria o poço do Tarzan. Da pedra que eu vou mostrar pra vocês. Pra lá é o tobogã, que é o mundo de pedra, né? A pedra que pula. Olha, ó. É ali. A gente está chegando aqui no fimzinho da ponte. Olha, a cachoeira também está aí. Ó, está aqui esperando, ó. Vou mostrar ela aqui pra vocês. Ó. Oi, Duda, dá um oi aqui. Oi. Tchau, galera. Tchau, galera. A gente está aqui na praia. E aí a gente alugou aqui uma canoa pra gente passear. É bem grande. A gente vai dar a volta na ilha. A gente está chegando lá. Eu não vou acompanhar com vocês até lá. Eu vou cortando e começando. Até chegando. Senão vai ficar tipo uma hora de vídeo. E aí daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, a gente já saiu de Paraty pra encerrar o vídeo aqui. A gente está indo pra Rio de Janeiro. A gente vai fazer outro vídeo lá. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de Paraty. Não se esqueça de arrebentar ou dando like. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. Fica ligado no meu Instagram que está aparecendo aqui em cima, beleza? Então eu espero que vocês lá no Rio pra gravar outra parte da viagem, tá bom? Falou, 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 falou e tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.